Resumo do capítulo 1059. O caso do Capitão Kobe. O capítulo começa com um navio navegando nos mares perto da Ilha Esfinge. Marco está deixando o navio e agradece a tripulação por levá-lo até lá. O navio é dos Piratas do Ruivo. Shanks pergunta a Marco se ele não quer se juntar a eles. Marco diz a Shanks para parar de brincar. Shanks diz a Marco que ele não é do tipo problemático. Ben Beckman diz a Shanks que ele é desse tipo, enquanto os seus companheiros riem de seu capitão. Um flashback começa. Acontece no país de Wano, durante a noite do festival, após o ataque de Ryokugyu. Luffy conversa com Yamato. Eles falam do incidente como o cara da floresta. Kaido pode ter caído. Mas agora, todos aqueles caras vindo atrás do país de Wano. Yamato aponta que não pode ir se aventurar enquanto está preocupada com este país. Luffy olha para Yamato seriamente, mas ele entende o que Yamato diz. Então, ele aceita a decisão. Zoho pede para Yamato não ferir os sentimentos de Momonosuke, pois ele é orgulhoso. Yamato diz a Zorro que sabe disso. Marco chega voando onde Luffy e os outros estão. Marco diz a Luffy que um navio adequado apareceu perto do país de Wano e ele vai deixar a ilha nele. Há um pequeno flashback de Marineford, quando Marco contou a Jinbe para levar o irmão de Ace com ele. Luffy então agradece a Marco por ajudá-lo durante a Guerra dos Melhores. Marco voa do país de Wano com uma última mensagem para Luffy. A partir de agora, esta é a sua era. Siga em frente com determinação. O flashback termina. Voltamos ao presente para ver Marco chegando à Ilha Esfinge. Agora é mostrado a Ilha das Mulheres. Parte da Grande Montanha no centro da ilha foi destruída. Gloriosa diz que é a primeira vez que os homens conseguiram invadir a ilha e que os danos na cidade são enormes. Hancock diz que enquanto estiver na ilha, os inimigos continuarão chegando. Um novo flashback começa. Os marinheiros atacam e conseguem quebrar a porta da cidade. Mas as cuja contra-atacam. O vice-almirante Yamakaji diz que Hancock ainda não foi avistada. Uma garotinha com asas e uma chama nas costas aparece na frente de Margarete. A menina tem pupilas em forma de estrela. Um laser na mão, como os pacifistas que já conhecemos. De repente, o navio dos piratas do Barba Negra aparece atrás dos navios de guerra da marinha. Um maremoto empurra os navios de guerra para fora do caminho do Barba Negra. Ele chega à Amazon Lily. Barba Negra desembarca na ilha com Catarina e Vasco. Catarina diz que Hancock tem um rosto maravilhoso. Então ela quer que a cabeça de Hancock seja o seu tesouro. Barba Negra diz que Catarina pode fazer o que ela quiser, desde que ele consiga o poder de Hancock. Vasco diz que é para capturar Hancock viva e levá-la com eles. Enquanto isso, os marinheiros pedem ao vice-almirante que lhes dêem ordem para atacar o Barba Negra. Mas Yamakaji diz que eles devem aguardar a permissão do quartel-general da marinha. Barba Negra ataca enquanto diz que boa Hancock deve sair. Marigold e Sandersonia dizem a sua irmã para ficar longe, porque elas vão cuidar dos marinheiros. No entanto, Hancock vai para a batalha. Os subordinados de Barba Negra pedem ajuda a ele, contra um novo inimigo que apareceu. É uma criança, mas eles não podem fazer qualquer coisa contra ela. Vemos uma explosão causada por um laser dos pacifistas. O garoto chega onde Barba Negra está. O garoto também tem uma chama nas costas e carrega uma grande espada semelhante à espada de Mihawk. O garoto ataca Barba Negra. O corte de sua espada parte em dois pedaços à grande montanha da ilha. O pacifista ataca o pirata novamente, mas ele para a espada com o braço revestido de haki. Barba Negra usa os seus poderes para observar tudo o que está ao seu redor. Boa Hancock usa o seu ataque para transformar todos os inimigos próximos em pedra. Kobe ordena que o pacifista pare imediatamente, porque ele pode destruir as estátuas de pedra com os seus raios lasers. Vemos Barba Negra pegar Boa Hancock pelo pescoço e que ele levantou Hancock do chão na frente dos piratas, Kuja e Kobe. Barba Negra está usando o poder da Yamiami no Mi, então Boa Hancock não pode usar seus poderes. Nessa hora é mostrada suas novas recompensas. Boa Hancock, mais de 1 bilhão de berris. Barba Negra, quase 4 bilhões de berris. Quando Barba Negra diz isso, vemos que até Katarina e Vasco foram transformados em pedra. Kobe não sabe o que fazer nessa situação. Barba Negra diz a Hancock que estava esperando pacientemente para obter seus poderes. Hancock diz a ele que seus poderes são construídos sobre sua própria beleza. Se Barba Negra matar, aqueles que se transformaram em pedra permanecerão naquele estado. Até mesmo o próximo usuário da Meromero no Mi não poderá reverter isso. Kobe diz que a Hancock é um problema maior do que ele esperava. De repente, alguém com um haki muito poderoso aparece. É o Rei Light. Os subordinados de Kobe e Barba Negra desmaiam. Rei aponta que todos vão deixar a ilha, sem fazer nenhum movimento estúpido. De volta à Amazon Lily do presente, vemos que Rei não chegou à ilha sozinho. Shaq está com ele e descobrimos sua verdadeira identidade. Rei diz que parece que os marinheiros acreditam que serão capazes de substituir os chichibukais por essa nova arma que trouxeram para a ilha. Marigold e Sandersonia falam sobre elas. Sandersonia diz, eles não tiveram um único arranhão. E estranhamente, uma delas parecia exatamente como nossa irmã mais velha quando criança. Vemos uma foto daquele rosto de Serafim que os marinheiros usaram em Amazon Lily. Na verdade, seu rosto é exatamente o mesmo rosto de boa Hancock quando ela era criança. Embora suas pupilas sejam em forma de estrela. O capítulo termina com um navio da marinha relatando o que aconteceu em Amazon Lily. Marinheiros diz, sim senhor, estamos desembarcando no porto. Em relação ao Capitão Kobe que foi sequestrado. Por fim, vemos uma página de jornal com uma foto de Kobe. O narrador diz que o Capitão Kobe foi sequestrado pelo Iocom Barba Negra e sua tripulação pirata. A situação atual dele é desconhecida. É mesmo, é? Pra ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixe o seu like. A meta pra esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta pra esse vídeo é bem simples. 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.